A doença de Chagas é uma doença infecciosa transmitida por um parasita trepanossoma cruzi. Muitas das vezes os pacientes desconhecem pela doença porque eles permanecem em longos períodos sem qualquer sintoma até que finalmente eles podem vir a desenvolver a cardiopatia ou manifestações digestivas. Várias vezes a minha mãe acordava de noite matando aqueles bichos que saiam da parede para ficar agente. Eu tinha a doença do veneno do bicho no sangue, mas eu não sentia nada. Eu era jovem, tive cazete, tive filhos, não sentia nada. Depois de uns certos anos é que eu comecei a sentir falta de ar, fraqueza nas pernas e que foi descoberta essa doença. Eu comecei a ter os sintomas em 2004 e de 2004 para cá não consegui mais trabalhar, não consegui mais, não tenho mais animação. Eu luto, luto pela vida e cada dia que passa vou sempre piorando. Chegou um ponto que eu teria feito de transplante, eu tenho os óculos inchados, é figo, é coração, e é muito difícil para lidar com essa doença, muito, muito difícil. A doença de chagas permanece um grande problema de saúde pública, não só no Brasil, na América Latina, mas hoje com a questão das migrações humanas, a gente tem a doença sendo disseminada no mundo inteiro, tornou-se uma doença globalizada. As chagas estão espalhadas no mundo inteiro e todos precisam estar igualmente preparados para saber diagnosticá-los e tratá-los apropriadamente.